Oi, eu sou de novo, aqui é o vídeo de os animados exclusivos. E assim, nós vamos dois no filme, eu já assisti, vamos dois. E assim, nós vamos dois no filme. E assim, nós vamos dois no filme. E assim, a quantidade da Mikael Bidgini, vamos continuar, vamos conseguir. Porque essa mamas vai ser muito mais. Mas quando a música se eu vou botar um bebê, eu continuo a dar música, experimento. Outro ano, não consegui saber fazer, eu sou de novo, vou estudar os modos. Adicionar e continuar, os outros. Consegui saber fazer. Eu sou de novo, meu amigo, voltamos para a idade média, melhor se acostumar com isso. E se eu não forfaque, eu não só. Compra pizzas. Tchau, tchau.